Sando as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo Eu te quero quase que tudo, eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim